Uma propaganda de televisão, de remédio, tá? O que que eles fazem? Eles têm que... Nossa, eles têm segundos ali pra atrair a atenção das pessoas. Aí eles botam uma pessoa lá sentindo dor e ai, 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 não sei o quê, não sei o quê. Ele já atrai a atenção daquelas pessoas que têm a mesma dor. Daí, se você tá sentindo isso, seus problemas acabaram, né? Então seus problemas acabaram, porque o mundo perfeito é esse. O mundo perfeito é você brincando com a sua família, você jogando bola com seus amigos, você tomando uma boa cervejinha. E se você não consegue isso, eu tenho uma solução. Então assim, vocês primeiro levantaram os problemas. E ela vai ficar, poxa, eles fizeram um monte de perguntas aqui, que realmente a gente tá com um monte de problema. A gente falou pra eles de necessidades, processos, pessoas... E a nossa parceira atual não faz isso, não tem isso, não tem aquilo. Agora vocês vão mostrar o mundo ideal. O que que nós identificamos aqui no canal de vocês? Vocês têm essas necessidades, vocês têm esses problemas. Lembra da nossa conversa de levantamento que eu fiz as perguntas? Vocês fizeram isso, falaram aquilo, falaram isso. Isso é isso? Ah, é isso mesmo. A gente tem realmente... Inclusive, depois que você falou, a gente fez reuniões e falamos aqui internamente, tentando resolver alguns problemas. Eu fiz até... Eu já escutei várias vezes isso. Ah, eu fiz até um contato com o meu parceiro atual e cobrei deles lá um monte de coisa que vocês falaram e que a gente não tem. E que a gente não tá fazendo. Aí tu já sabe que vai ter um concorrente aí pela frente, entendeu? Mas aí você levanta, ou seja, identifica com ele que ele realmente tem problema. Bom, então deixa eu falar pra vocês o que que é o mundo ideal. O que que nós entendemos como sendo o processo ideal dentro de uma empresa. E agora você mostra. O ideal seria que fizesse isso, tivesse essas integrações, tivesse isso, tivesse aquilo e fosse assim. No final, vocês têm essas informações para tomar decisão e ter essa atividade. Esse é o mundo ideal pra vocês? Aí os caras... Poxa, isso aí é o mundo ideal. Por quê? Esse mundo ideal você tá pintando a solução dos problemas que vocês identificaram. Pode ser que o mundo ideal de um cliente seja diferente do mundo ideal de um outro cliente. Mas a chance que vocês têm nesse levantamento é de criar o mundo ideal na apresentação. Então vocês fazem a criação do mundo ideal para cada um dos clientes. Então, agora que vocês entendem que esse é o mundo ideal também, porque nós entendemos que esse é o mundo ideal, porque além de entender de tecnologia, nós entendemos dos processos das empresas para quais a gente trabalha, que são os nossos clientes. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Então, lembra que um problema que vocês identificaram, que é o principal aqui, que é o processo tal? Lembra? Então eu vou mostrar aqui, eu vou simular pra vocês como é que isso aconteceria dentro do nosso software. E aí você entra na tela e demonstra. Então eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui.